Boa noite, o artigo que eu vou apresentar para vocês no dia de hoje, na noite de hoje científica, é um estudo, é uma associação do tempo de atividade física extenuante, o longo período de exposição na atividade física extenuante e tempo excessivo sentado com a incidência de osteoartrose de joelho radiograficamente encontrada. A pesquisadora, esse aqui é um artigo publicado nesse ano, acho que não deixei aqui a data, né? A pesquisadora é a Alisson, ela é uma pesquisadora jovem, é uma quinesióloga, fisioterapeuta, que ela trabalha na parte de terapia física da Instituição Moved Sense, na Universidade de Finguer. É uma pesquisadora jovem, mas tem bastantes publicações nesse tema. Bom, então, nesse artigo ele nos apresenta os benefícios da atividade física, né? Que preserva ou impede o desenvolvimento de alguma incapacidade física. E também nos apresenta que o tempo sedentário traz resultados adversos à saúde independente dos níveis de atividade física. Então, quanto tempo eu fico sentado vai prejudicar a minha saúde independente de quanto eu faço de atividade física. E isso traz uma alerta para fazer a promoção da atividade física e a redução do comportamento sedentário, sendo como estratégias de baixo custo e fáceis para implementar na saúde, implementar melhorando a saúde e a qualidade de vida. E como reflexão, um estilo de vida de inatividade ou sobrecarga também pode ser perjudiciais para a saúde da articulação. Então, você traz esse questionamento que não se tem assim em ciência, o que realmente pode trazer as complicações. E aí, para o osteoartrose de joelho, entende-se que são fatores relacionados à dor, inflamação. Existe uma diminuição na confiança, geralmente complica algumas atividades, o que entendemos como funcionalidade. Você tem algumas intervenções específicas para os fatores relacionados a tratamentos, que esses fatores estão na literatura muito escassos e entendem ser de alguma parte que eles sejam inadequados. Ainda não temos evidências suficientes radiograficamente de que as pessoas de alto risco, com sintomas mínimos ou leves, tenham uns danos maiores ou que não sejam comuns. Então, pode ser que algumas pessoas que não têm essa incidência radiográfica, essa evidência radiográfica, não querem dizer que eles não tenham a lesão. Atividade física, então, tem alguns programas instituídos para a fase inicial, que é onde tem mais eficácia e provavelmente maior alcançabilidade. Os padrões de atividade física, eles vão depender ou podem variar ao longo do tempo, de acordo com a saúde do indivíduo, com as experiências pessoais, com os atributos fisicossociais, com alguns fatores sociais, físicos e ambientais. Então, todos esses fatores aqui, eles podem trazer alguma alteração ou alguma complicação no nosso joelho, os fatores associados. Quando vamos ver os níveis de atividade física, especificamente, e o comportamento sedentário, se entende que há algumas variações na trajetória da vida e que essas alterações ou essas mudanças no padrão do comportamento pode ser ou não ser um fator determinante de osteoartrose. Seguir e acompanhar ao longo do tempo pode ajudar na saúde pública, como? Trazendo promoções de atividades e estratégias de intervenção para reduzir o comportamento sedentário, que a literatura traz algumas divergências de que o comportamento sedentário ele pode trazer maiores complicações na saúde da articulação, tanto quanto a atividade física extensa ou vigorosa. E aí, então, esse artigo se planteia alguns objetivos, entre eles está identificar a trajetória da linha de base durante oito anos, na participação em atividades físicas extenuantes e o tempo sedentário excessivo. Além deles, avaliarem as associações dos praticantes de atividade física extenuante com o tempo sedentário excessivo e ver a incidência na osteoartrose de joelho durante uma linha de base até 10 anos de acompanhamento. E, por último, eles querem identificar os fatores associados à participação da atividade física vigorosa e o tempo sedentário excessivo. Então, eles querem ver quais que são esses fatores que vão determinar a saúde do joelho. Os participantes, então, eles fazem, primeiramente, parte de um estudo de corte. Essa é uma análise secundária dos dados coletados de osteoartrosis e initiative, que é esse OAI, que vocês vão ver em algumas partes. Esse OAI é um estudo prospectivo de corte longitudinal, tanto de homens como de mulheres, que estão entre os 45 e os 79 anos. As avaliações são feitas anualmente e os participantes desse estudo começaram em 2004 em quatro locais diferentes. Então, eles fizeram avaliações em Baltimore, em Maryland, em Columbus, em Ohio, em Pittsburgh, em Pensilvânia, em... isso aqui que não sei pronunciar, Pau's to Cat, em Rudy, em Rudy Island. Então, esses diferentes lugares foram... essas cidades foram onde fizeram as avaliações. E o risco de osteoartrose de joelho, os participantes com alto risco, mas sim evidência de doença radiográfica, foram uma das características. Esse K-A-O, ele é osteoartrose de joelhos, o que está na versão em inglês. Que provavelmente, nos resultados, nas tabelas, vocês vão identificar esse K-A. Então, os critérios de inclusão para esse estudo, especificamente, para essas associações, foram os sintomas frequentes de joelho, de dor de joelho, mais dois dias a um mês ao ano, excesso de peso corporal para cada grupo específico, lesão prévia de joelho, causando dificuldade, pelo menos por uma semana, cirurgia anterior de joelho, histórico familiar, de substituição de joelho, e nódulos de reberto. Eles, como critérios de exclusão, como foram vários, eles colocaram um ou mais dos seguintes, se tem na ausência de artrose de joelho. Então, eles podem não ter artrose de joelho no momento da avaliação, mas se tem alguns desses sintomas, eles serão incluídos na pesquisa. Os critérios de exclusão eram artrite inflamatória, estreitamento do espaço articular, uma substituição de joelho, bilateral, durante os últimos três anos, contraindicação para ressonância magnética, uso de ajuda externa, diz bengala, andador, porque substituísse mais de 50% da marcha independente, comorbidades grandes, e participação em ensaios clínicos duplo sexo. Então, os participantes, eles tiveram todas essas categorias, essas classificações, foram saindo, entrando alguns, e ficamos nesse estudo com 1.194 participantes, que são os que vamos analisar e com os que vamos ter os nossos resultados. Então, os materiais e os métodos, eles utilizaram o questionário PACE, que ele foi tanto para atividade física como para comportamento sedentário. Na atividade física, os participantes tinham que responder as perguntas que estão aqui embaixo, nos últimos sete dias. Então, com que frequência você participou de atividades esportivas e recreativas extenuantes, como corrida, natação, ciclismo, tênis de sol, dança aeróbica, esqui ou outro tipo de atividades. E, em média, quantas horas por dia você praticava essa atividade extenuante, né? Eu fui lá procurar, pesquisar, ver como que era a PACE, realmente eles são divididos em 10 questões, aproximadamente. E ele específico para idoso, é um questionário italiano. Tentei ver aqui a validação específica dele no Brasil, mas eu vi só de algumas questões. Eu não vi o PACE completo. aí, não sei se foi que eu não achei, porque tem questionário específico para osteoartrose, tinha algumas questões, mas aí eu não achei, pelo menos na minha busca, a parte de validação daqui no Brasil. Quando fomos ver a inatividade física, então o tempo sedentário excessivo foi definido em 5 dias, mais ou menos, 4 ou mais horas por dia, nas seguintes atividades, nos últimos 7 dias. Com que frequência você participa de atividades como sentar, ler, assistir TV, ou fazer artesanato, e, em média, quantas horas você se envolveu nessas atividades. A avaliação da osteoartrose de joelho radiográfica, então eles tiveram diferentes critérios, eram dois especialistas que fizeram a avaliação, e eles tinham a característica dos graus de avaliação, então se entre os participantes que não apresentaram osteoartrose de joelho, eram classificados como grau 0, ou se estavam em ambos os joelhos, na linha de base, foram identificados radiograficamente no grado 2. E isso foi feito durante os 10 anos de avaliação. Se identificaram algumas variáveis que elas poderiam ser variáveis e intervenientes, né? Então eles analisaram as avaliações de fatores demográficos e relacionadas à saúde, porque a literatura apresenta que tem algumas modificações de acordo com essas variáveis. Então tem a raça, a etnia, o nível educacional, as comorbidades, se tinha algum nível de comorbidade, ele foi categorizado, os sintomas depressivos, então esses sintomas depressivos foram por um score de 0,60, e os scores mais altos eram naqueles que tinham piores sintomas. O IMC foi classificado de acordo com a Organização Mundial da Saúde, foi utilizado esse WOMA, que é o Estronautário de Max Schuster da Universidade, é um questionário, mais ou menos, mas eles só utilizaram duas coisas dele, e foi a parte de dor, que é no intervalo de pontuação de 0 a 20, scores mais altos, dor mais intensa. E a função física de um intervalo de pontuação de 0 a 68, scores mais altos, pior função física do idoso. Analisaram o sono, então viram na última semana como a pessoa referia o sono segundo esse item do CELS-D, que é o outro questionário que eles trabalham, e dores na articulação, então foram avaliadas separadamente algumas articulações, com a pergunta para ver no último ano se tiveram alguma dor ou não nessas outras articulações que interviem no movimento da funcionalidade. Leção no joelho, então foi consultada como já machucou tanto o seu joelho que impediu você ter uma função física ou já houve algum tipo de cirurgia, e dependendo do resultado se avaliou a confiança do joelho, então se tinha confiança ou não no joelho, isso era para identificar a segurança em relação ao andar. Isso foi na escala de cinco pontos. Foi analisada a velocidade da marcha em 20 metros, e a força foi avaliada pela flexão de joelho, quantificada pelo Goudestron Shea, e até 60 graus. Na análise estadística, então apresentaram inicialmente esse GBTM, para mim foi uma novidade esse GBTM, que é a divisão por grupos, isso é feito no STATA, eu realmente não conhecia, e é um modelo de trajetória baseada em grupos, então dependendo dos resultados que se obtivessem nos questionários, eles jogavam lá no STATA, e o STATA fez uma subdivisão de grupos de acordo aos critérios das respostas, então cada resposta de acordo à proximidade iam se associando, e aí o GBTM lhe dava a classificação dos grupos. Foi feita a regressão logística para analisar a atividade física extenuante com o tempo sedentário excessivo no momento da exposição, com a osteoartrose de joelho radiograficamente incidente nos 10 anos como resultado. Então o fato de eu estar exposto à atividade física extenuante ou tempo sedentário, se isso durante os 10 anos resultou em osteoartrose de joelho nos 10 anos. Foi feita a regressão logística multinominal para a divisão dos subgrupos, então pegaram os subgrupos que me deu o GBTM e analisaram os subgrupos de atividade física como exposição e no tempo sedentário como resultado. Nos subgrupos, então pegaram os subgrupos de um e do outro e fizeram a regressão logística. E por último, os modelos multivariáveis que aqui foi onde eles fizeram as análises com as variáveis de saúde e as variáveis demográficas. Então quando vamos ver os resultados, eles nos apresentam aqui essa primeira figura onde a gente encontra na figura 1A que é essa aqui que está do lado esquerdo está nos resultados do GBTM, dos subgrupos. Então quando vamos ver a trajetória da atividade física extenuante foi dividido em quatro subgrupos, então todas as respostas dos 1119 participantes que se obtiveram, eles foram divididos em esses quatro subgrupos. E esses quatro subgrupos é o que vai nos fazer entender depois a classificação. Então o preto aqui é a base praticamente que ficava sem nada de atividade física. Quem fazia o CINSA e quem fazia pouca atividade física extenuante ou era improvável. o azul era moderado ou declinava tipo mais para baixo e quem fazia a alta atividade física extenuante é o laranja. Já do lado B, que é o do lado direito, encontra-se os resultados dos subgrupos que aí foram divididos só em três grupos. Então quem tinha uma baixa frequência de tempo sedentário, de uma moderada frequência ao azul e uma alta frequência de tempo sedentário ou laranja. Nos resultados aqui na tabela 1, então vamos encontrar o total que foram 1.194 participantes no total. Eles tinham umas características de uma idade uma média de idade de 58 anos e a maioria eram mulheres e o IMC médio estava em 26.8. Esses resultados, quando vamos ver aqui no azul, vocês vão encontrar o que é a atividade, a trajetória dos subgrupos, né? Então aqui estão todos os subgrupos e como eles se comportaram em relação a essas características. Então vamos ter que então temos aqui que a maioria das porcentagens se encontram na parte da atividade física que não fazia atividade física extenuente. Quando vamos visualizar aqui no tempo sedentário, nas trajetórias do tempo sedentário, encontramos que no total a maior frequência está em uma baixa frequência de atividade quem estava a maior idade então tinha mais frequência ou na alta frequência. Já quando vamos ver tanto mulheres a raça a educação eles apresentaram baixas frequências de comportamento sedentário. A tabela um ela era um pouco ela é um pouco extensa então eu dividi ela em duas partes para poder ter uma visibilidade dela aqui essa segunda parte então da mesma tabela encontra-se o mesmo comportamento para quase todas as variáveis essa única variável que apresenta uma alta uma alta incidência na prática de atividades extenuantes foi a a força muscular do quadrismo. Quando vamos ver aqui a atividade sedentária então a maioria apresentou do joelho do joelho apresenta aqui a maior frequência no baixo na figura 2 temos aqui então a a incidência então aqui nos apresenta o ratio nos quais eles nos apresentam que quando quando vamos ver esse odds aqui é quando decresce ou quando passa do 1 e quando aumenta né então eles vamos ver aqui que eles têm qualquer uma das atividades esse primeiro aqui é da atividade física então a prática de qualquer atividade foi significante de 066 com intervalo de confiança de 047 a 093 3 quando eles fazem isso aqui não foi ajustado né aí quando eles fazem ajustado não aparece significante isso aqui quando eles fazem quando fizeram a associação de baixa atividade extenuante ajustada teve uma uns resultados significantes um de 064 com um intervalo de confiança de 044 a 091 perdão Carolina não ajustado isso aqui é não ajustado nos dois resultados foram os dois não ajustados quando ajustados eles não apresentam valores significantes aqui chama-se de ajustado quando ajustaram por idade por sexo e por IMC essa figura aqui ela estava como anexo ela não vinha no artigo mesmo mas eu acho interessante mostrar que ela aqui é do tempo sedentário então essa anterior era do tempo de atividade física extenuante esse aqui é do tempo sedentário nessa trajetória de 10 anos as líneas que estão ponteadas elas são nas que foram não ajustadas e as que estão em linha contínua são ajustadas e aí nenhum dos dois apresentou resultado significante significante no words né na tabela dois então eles nos apresentam associação entre essa atividade física e os subgrupos então mostrou-se aqui que um incremento na idade nesse passar do tempo aumentar cinco pontos no IMC e eu ter uma dor aumentada durante esse período de três unidades associou-se com a baixa probabilidade a baixa probabilidade de eu ser participante de atividades físicas extenuantes quando vamos ver a força de joelho com o nível educacional os resultados eles já me apresentam que eu ter a força e ter maior força e ter um nível educacional maior então ter faculdade me associa positivamente com eu participar das atividades extenuantes de atividade física e aí os sintomas depressivos quem tinha sintomas depressivos quem apresentava teve uma associação com a participação da atividade física extenuante baixa e moderada para essa categoria já tabela 3 ela vai me apresentar as associações desses subgrupos com os subgrupos de comportamento sedentário então quando vamos ver que eu ter um incremento ser mais velho ter um incremento no meu IMC de 5 unidades e ter mais de uma comorbidade durante todo esse período de vida eu posso estar na atividade moderada ou alta na frequência de tempo sedentário Uma coisa que me deixou assim meio foi a discussão deles eles discutem eles me trazem os resultados deles na discussão bastante assim tentando discutir mas por que porque esse aqui o artigo manifesta que ele é um dos artigos pioneiros em relação de tempo com atividade física tempo sedentário associado a incidência de osteoartrosis de joelho e entre a discussão que eles apresentam eles mostram algumas referências de que a atividade física extenuante de intensidade baixa e moderada que eles chamam de mais ou menos uma duas horas por semana pode ser um fator protetor para saúde desse idoso desse adulto mais velho e que adultos mais velhos de alto risco de osteoartrosis de joelho podem realizar atividade física moderada com segurança sabendo que vai ter múltiplos benefícios para saúde ruge e isso traz uma questão de que o tempo sedentário no idoso é excessivo então a literatura eles já apresentam que o tempo do idoso ficando sentado é maior e isso é um risco elevado e os resultados aqui mostraram que pode ser um risco elevado ou reduzido para apresentar incidências radiográficas de osteoartrosis de joelho e aí a literatura traz que a maioria dos idosos aproximadamente 32 a 75% dos idosos são classificados no subgrupo de inativo então são aqueles que têm mais tempo sedentário e isso traz uma discussão e uma alerta para a saúde pública em entender que o aconselhamento para atividade física como parte do tratamento padrão da reabilitação da osteoartrosis de joelho inicialmente na fase principal inicial da leção pode sim ser colocar atividade física porque nessa fase inicial nesse estado inicial é muito mais provável que o idoso comece a fazer atividade já quando você tem um nível de dor ou uma incidência maior é um pouco mais complicado e aí você traz um artigo que o exercício e atividade física são recomendadas para tratamento se na primeira linha de atenção para osteoartrosis de joelho quais são os pontos fortes e as limitações desse artigo então como pontos fortes a gente encontra que eles analisaram os dados do OAI que a corte grande vem caracterizada que eu apresentei para vocês os altos riscos da osteoartrosis de joelho era mais provável que o aumento de atividade física fosse bem sucedido e possível antes aparecer danos articulares e dor crônica os modelos de trajetória então eles colocam como ponto forte o fato deles terem feito essa subdivisão de grupos que ele foi baseado ao comportamento que é um comportamento dinâmico de cada pessoa e que ele vai variar ao longo do tempo e aí quando vamos para as limitações encontramos que eles vêm como limitação a medida de autorreferida de ter avaliado atividade física com auto preenchimento de atividade física de comportamento sedentário porém ter feito isso com acelerometria ou com uma avaliação um pouco mais sensível trazeria maiores gastos na pesquisa o tempo de acompanhamento acredita neles que a possibilidade de fazer um acompanhamento mais longo poderia sim trazer provavelmente resultados positivos a incidência da osteoartrose de joelho porque aqui só apareceram dois ou três resultados positivos em relação a atividade física e tempo sedentário e esses resultados eles não podem ser generalizados já que foi só para alguma foi uma amostra específica de alto risco de osteoartrose de joelho e que teriam que ter as mesmas características deles dessa amostra que eles foram bem sensíveis e bem cuidadosos a terem em relação à idade e escolaridade então como conclusão o artigo apresenta que das 1.194 pessoas que tiveram alto risco para osteoartrose de joelho e foram acompanhadas nos períodos de 10 anos a participação extenuante de atividade física não foi associada a aumento de incidência de osteoartrose de joelho isso radiograficamente quando eles veem a atividade física e osteoartrose de joelho os idosos com alto risco de osteoartrose podem se envolver com segurança na atividade física extenuante em um nível moderado para se promover a saúde geral e o bem-estar já só em relação à atividade física a função do idoso relativamente alta e a dor leve foi os participantes não praticavam essa atividade física extenuante isso mais ou menos 50% da população que teve essas características e em relação ao tempo sedentário aproximadamente 40% que apresentaram essa função relativa de dor e função alta de física e dor leve apresentaram esse 40% de atividade física sedentária atividade sedentária por tempo excessivo de 40% Obrigada professor Maurício tchau tchau Obrigado.